Então vamos lá para o pré-jogo. Eu estou a tentar implementar, visto que apanhei esta dica no Discord, parece que para ter posse de bola neste FM temos que usar o ser mais desplenado e depois, claro, ritmos mais baixos, passos curtos, ter paciência no último terço, não passar para os passos, isso aí já era mais do que óbvio, ou até estou a pensar meter aqui o perder tempo só por vezes, ou seja, ainda mais lento o jogo se torna. Aproximar os jogadores e ficar aqui nesta tática do 4-1-4-1. Eu se calhar experimente este sistema agora desde o início, só tenho que mudar aqui o Matt Choi pelo Dan Nielsen. Será que vou com o Matt Choi? Aproximar o Matt Choi. Quando verem o jogo ao sábado, selecionam o sábado. Verem o jogo ao domingo, selecionam o domingo. Vou ver se deixo também aí nos links o cheiro para download. Mas o atacante, começamos com o global, depois organizações, depois temos aqui um foco mais no treino ofensivo e criação de oportunidades. Pré-jogo, nunca descarto o pré-jogo. Temos coesão de equipa que é bom para o início. A parte defensiva, esta parte é praticamente igual em todos os treinos. Depois vem aqui o foco mais defensivo e a preparação para o jogo. O geral, é treino muito geral, podem ver. Até a intensidade está fortíssima aqui neste primeiro dia. Hoje, organizações também nunca descartam nos treinos, ou quase nunca. Muita preparação para o jogo aqui. Continuamos com o pressionário, com a concretização de oportunidades, para dar aqui um boost nesta parte. Pré-temporada, porrada nos homens, mesmo para ficarem com os físicos ali top a longo prazo. E o técnico, é muita técnica. Está aqui, este roxo ali lá, como vocês querem chamar, mas também temos muito global. Vou começar desta forma. Se correr bem, é excelente. Se não correr bem, depois vamos alterando conforme o que for o venho do desenvolvimento. Principalmente, estou à procura destes treinos para desenvolver jogadores e não para que a equipa jogue melhor. Vai jogar melhor se os atributos dos jogadores desenvolverem, não é? Mas o objetivo, primeiro, é procurar o desenvolvimento desta malta. Vamos começar desta forma. Total de 9, vem 12. Ah, ok. Então vai este guarda-redes, vai o Nuno Lima, vai o Fonseca. Já me ia esquecer de trocar aqui o lateral. Ok. Vamos lá. Vamos lá ver se conseguimos. Apesar de que eu tenho muita gente de ataque, procuram mais a bola nas costas. Mas vamos tentar este jogo de posse, em casa, para começar. Vamos ver o que é que dá. Controlar aqui primeiro a partida e depois, durante a partida, posso mudar para outro sistema. E vamos para cima deles, como está o ambiente no grupo. Temos um excelente grupo de jogadores. Arranque, apresentação das equipas, passos, de regresso à Europa. Vamos passos, Conference League. Contra o Asduk, isso até apanhar um Tottenham, vai e vai um tirinho, como se costuma dizer. Vamos, se tiver sorte aqui nestes jogos, depois vamos ter direito a apanhar um Closso, muito provavelmente. Mas quero chegar lá, pelo menos chegar lá. Ele joga no 4-2-3-1. Não conheço metade dos jogadores, ou não ninguém. Tem ali algum nome conhecido? Não, não conheço ninguém. Talvez o Livaja. Eu acho que este Livaja era topo há uns anos atrás no FM. Agora não dá para perceber se ele é bom ou não. Nuno Santos, lançamento lateral para o Fernando. Lá vai Fernando, bom cruzamento. Talgado, golou! Mais uma jogada estudada deste Passos. Este Passos está fortíssimo, senhores, nas bolas paradas. Que bem trabalhar. Lá está, jogadores. Na aproximação, tabelinha. Não acompanharam aqui o lateral que depois fez o cruzamento. Milimétrico para a cabeça de Delgado. Ele que é o extremo invertido ataque. Apareceu muito ali junto de ponta de lança. E fez um a zero. Estamos na frente. Só espero que o som do jogo na texta também se calhar demasiado alto. Para vocês se calhar um bocado irritante. Mas para mim é gosto. E agora lá vem aqui o Ash Duke. Bem jogado. Eles estão a conseguir arrastar muitas marcações dos nossos jogadores. Já aconteceu isso contra o Estrela. E aqui também está a acontecer. Como estamos já tentando um Gengen Press. Quase marcações homem a homem. Basta eles terem bom passe, bom primeiro toque. Boa técnica, boa finta. Somos ultrapassados com muita facilidade. O objetivo deste passe no futuro a nível de transferências é trazer umas bestas a nível de índice de trabalho. Trabalho de equipa. E agora bola nas costas. Ferreira. Ferreirinha, Ferreirinha. Vamos trair o se calhar linha defensiva. Malta. Vamos. Vamos compactar a equipa. Ainda digo reacropar. Mas fica ao critério deles. Mas vamos tentar juntar aqui mais as linhas. Sem grandes aventuras. A nível de pressão. Já que estamos na frente da partida. Não esquecer que não há golos fora. A pessoa ainda tem que se habituar a este novo sistema da Europa. Que o golo fora não interessa para nada. Portanto, se eles marcarem. Não é nada de preocupante. O objetivo é marcar mais do que o adversário. Como sempre, não é? Mas agora principalmente. Agora a procura é essa. É marcar sempre mais do que o adversário. Seja fora ou seja em casa. Fossati. Cruzamento. Também uma jogada estudada que dá gol. Isto é a falta de cópia do jogo contra o Estrela. Começamos de forma excelente. E depois. E depois desaparecemos. Há três. Olhem a aproximação. Três jogadores que eles metem aqui a receber curto. E depois. É fácil. É só cruzar para a área. Vamos já mudar a tática. Isto. Epá. Eu sou. Vocês já me conhecem. Sou pouco paciente nestas alturas. Vamos só pôr aqui o Austáquio. O sistema original. Tinha a pensar durante a pré-época. Box to box no Austáquio. Um bocado de desperdício. Podia pôr o Luís Carlos. Só que ele não tem pedalada. É porque eles estão-se a atrapalhar muito. Reparem só. Eles sempre ocupam as mesmas zonas. Quando tem os dois assim com rolos de jogo. Eu posso é pôr o Austáquio no lugar do Luís Carlos. E depois lança um jovem ali para o papel de boxe do boxe. Também pode ser. Para o livre. Para o segundo posto. Desta vez muito bem a defensiva do Asduk. A conseguir limpar ali. Luís Carlos ficou atrás para organizar o jogo. Austáquio. O Fernando. Agora o Austáquio não vai andar muito na linha de passe. Ele vai procurar em mais zonas de finalização. Deni. Ai Deni. Este Deni é bom de bola. Malta. Por acaso tem custado. Desde a pré época. Ele tem sido bastante interessante. Agora bom passo. Nuno. Vai à linha de fundo. Passou atrás. Fernando. À procura de assistir quem está dentro da área. Luís Carlos. Esta entra. Era o gol da época já. Logo no segundo jogo oficial. Gol da época para o Luís Carlos. Os XG estão acima. Nós no XG. Vamos tentar fazer mais alguma coisa. Na segunda parte. Só temos dois remates à baliza. A XG. 0,52. Eles têm 1,07. Oportunidades flagrantes. Eles têm uma. Está aqui. Oportunidades flagrantes. Temos 0. Menos posse de bola agora. E agora o Danielson. Quase conseguiu roubar ali a bola. Dejá-lo outra vez. Vocês devem estar a pensar. É pá. Mete lá o número 10. Pois. Mas o número 10 está um bocado... Como é que eu ia dizer isto? Estou muito entusiasmado com o número 10 neste FM. E avançar de sombra. Faltou em finalização. Mínima. É melhor de ataque. Vamos tentar assim. Vamos tentar assim. Já estou a mexer muito na tática. Já começa. Isso parece ser atuítes. Começa a correr mal. Começa a mexer na tática. Em vez de deixar isto a sentar durante uns jogos... Já começa a ficar impaciente. Eustáquio. Fernando. Linha de fundo. Estão-se a esquecer de acompanhar aqui os nossos laterais. Mas fecharam bem. Bem jogado. O Nuno Santos. Era só passar para trás. Tinha ali dois jogadores. Insistência. Estamos a carregar bem agora. Então se estamos a carregar... Ainda vamos tentar carregar mais. Poder mais. Eustáquio. Está fora de jogo. Eustáquio. Será que a cabeça dele já está fora de clube? Decidi. Um de vocês comentou que fez um save no passes. Tentou oferecer logo o eustáquio. E perdeu o balneário. Então terei logo isso da ideia. Eu também estava a pensar fazer esse esquema. Para ganhar algum. Antes que ele saia a custo zero. Mas dessa forma. Eu prefiro ter o plantel do nosso lado. E ficar sem o dinheiro. Nuno Santos bom. Oh Delgado. Fogo Delgado. O que é essa porcaria? Eles estão a tentando. Mas defensivamente já não estamos a dar aquelas borlas. Nas costas. O que é bom. Quem diria que teria a linha defensiva. Armadeira de fora do jogo. Ia dar... Ui! Machoy! Lá vim ele! Machoy! Ui! Era muito bem trabalhado aqui. Era bem trabalhado este lance. Entrada de Machoy vindo de trás. Quase aqui a dando gol. Alá estamos a tentar surpreender Dani. Está fora de jogo. Bem, Maracaj e Flávio. Estão... Isso já está a começar a ficar preocupante. Nuno Santos. Salta fora. Vamos pôr o Alder Ferreira. O Alder Ferreira não é pé direito. É. Ok. Vou experimentar extremo. Se calhar vai se atrapalhar muito com este lateral. Pode ser um extremo talvez de apoio. Só pôr pausar aqui. O Juan Delgado está a jogar bastante bem. Mas está como vocês veem. E não há backup para ele agora. João Pedro. A partir deste lado. O João Pedro. Já estou a avançar muita gente para o ataque. Avançado interior do lado direito. Vamos tentar. Tenho que fazer marcações individuais. Que é para não ser apanhado no contrapé. Vamos ver. Um igual. Mudanças. Diria que mais ofensivas na equipa. Aquele delegado é pena. Ele estava a jogar bem. Mas ele está muito cansado. Já entraram as substituições. Agora não há nada a fazer. É confiar nos jogadores que entraram. O Danny. Está a 6.4. Ele é o próximo candidato a sair. Não? Ou o Antunes. O Antunes está todo despachado. Luís Bastos. E o Luís Bastos para dentro. É o Antunes. Vai ter que sair. Livre. Helder Ferreira. Cruzou. Flávio. E a barra. Já ia sair de mais uma jogada estudada destes passos. Helder. Pachoi. Vamos. Eu está aqui. Enquadra com a baliza. Eu está aqui. Não era passar para trás. Ele é que tinha que decidir ali. Ele tem capacidade para decidir. Pode não ter muita finalização. Mas tem que tentar. 84. Boa segunda parte. Até da nossa equipa. Gostei bastante. Só que não vai dar para levar uma vitória para o jogo fora. Não. Tudo empatado. Tudo empatado. No começo da época. Um bocado. Um bocado estranho. Não é? Dez de passos. Podemos arremate duas competições. Podemos arremate duas competições assim de forma fácil. O próximo jogo contra o Vitória vai ser offline. E regresso para quê? Para o segundo jogo aqui da conferência. Para ver o nosso destino nesta competição. Apontar o dedo. Não gostei do que vi. Hoje tem que perceber que há uma nova exigência neste clube. Isto não é um empate certo. Um empate não serve. Principalmente em casa não serve. Até que se parecem surpresas. Não ter sido substituído no jogo de hoje. Eu é que tomo as decisões. Não sei se os adeptos vão gostar muito desta resposta. Mas temos que ser diretos. Temos que ser diretos. Eu se tenho que saber. Oh. Temos aqui um treinador. Que sabe o que é que faz. Conferência. O que é que eu se tenho para me perguntar? Está satisfeito com a excepção de Fonseca? É um jogador excelente. O Andalgado jogou a média e o esquerdo no último jogo. Isso é algo que vamos ver habitualmente a partir de agora. É um jogador versátil. É para isso que eu gosto. Quem tem deste tipo de jogadores no plantel. Jogadores versáteis. Agora vitória e depois decisões. Falta. Acabamos de fazer esta júgata na contra o Vitória Sport Club. Vitória de Guimarães. Nossa. Malta. Malta. Futebol espetáculo. Eu nem sei. A única mudança foi. Depois. A saída por lesão do nosso craquezão Eustáquio. Entrou uma atase para a mesala. Não foi para o organizador móvel. Até que ele nem jogou muito bem. Mas olhem só o futebol da nossa equipa. Primeiro. Um gol anulado. Logo no arranque da partida. Arranque. Como quem diz. 20 minutos da partida. Aqui um canto. A bola ali bem trabalhada pelos nossos jogadores. Um remate. Depois de um toque. Estava claramente à frente da defensiva do Vitória. Gol anulado. Mas notava-se. Notava-se que a equipa estava bem. Até podem ver aqui o XG. Nesta altura da partida. Estava todo para o nosso lado. O primeiro gol foi aos 47. Já na segunda parte. João Pedro. Olhem bem para a jogada da equipa. Bola nas costas. Nuno Santos. O tempo pisou. Passou para trás para o lateral. Cruzamento milimétrico de Fernando. Para a cabeça de João Pedro. Que pode ser. Eu acho que a dupla tem que ser essa. Malta. Ponta de lança. João Pedro. Falso novo. Danny Junior. Dan Nielsen. Vamos dessa forma. O segundo gol. Também muito bem trabalhado. João Pedro dá a linha de passe. Bola do Antunes. João Pedro. Fintou o guarda-redes. E é o Varela. Se não me engano. E marcou. De forma. Até que bastante fácil. 87. Hélder Ferreira. Jogada. Lançamento lateral. Muito bem trabalhado. E depois foi só apontar a baliza. Um mau corte do Marcos Edwards. Que deu o nosso 3-0. E depois o Marcos Edwards lembrou-se. Para não ficar feio. Para a sua equipa não ia a zeros. Sacar este golão. XG 2.41. O Vitória teve 0.72. Está tudo aqui malta. Está tudo aqui. Estamos. Estamos com a primeira vitória. Deste passos. Na série de YouTube. E que vitória. Que dê motivação. Ao próximo jogo. Vamos aqui. Elogiar muito os nossos jogadores. O Pedro com 8.2. O Antunes com 8.6. O nosso velhinho. Que velhinho são os trapos. Não é? Ele está em grande. E depois o Fonseca. Se não me engano. O Fernando Fonseca lateral. Também conseguiram uma nota bastante elevada. O Benfica já escarregou. O Sporting já escarregou. Portanto passos rumo ao campeonato. Estou a brincar malta. Claro que estou a brincar. A próxima partida. Vamos ter o segundo jogo da Conference League. Eu acho que vou ter que dar descanso. Como é que eu tenho feito os descansos? Vem aqui. Seleciona para os cada jogo. Seleciona os titulares. Petão direito. Aceitado. Petão direito. Treino. Descanso. Um dia. E eles podem recuperar. Isso quando tem jogos. Com pouco espaço. Entre eles. Neste caso. Jogamos no dia 8. Próximo é no dia 12. E depois no dia 16. Vou dar sempre um dia de descanso. Após cada partida dessas. Dinâmica. Como é que está? Sem problemas. Ok. Agora vamos ter a lesão do Eustáquio. Durante quanto tempo? Ainda não sabe. Que já estou a ver. Já estou a ver aqui uma coisa a correr mal. Deixem-me só. Isto é preparador subjetivo. Dezenove. Do Passos de Ferreira. Vamos olhar para este. Um bocado fraco. Ainda por cima trabalha jovens. Nem sequer aparece aqui. Vamos ver. Este tem 14. Este tem 18. Mas o resto da ficha é péssima. A cena está muito boa. Eu acho que vou. Vou para aquele que diz 18. E pronto. Eu acho que vou para este. Sei que ele é péssimo. Mas vá. Está terminado. Equilibrado. Vamos tentar meter para o outro. Eu acho que ainda temos. Temos vaga aqui nos sub-19. 3.6. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Ok. Vamos só aqui abaixo. Academia. Equipa técnica. Pois. Ainda falta. Ah. Aqui faltam analistas. E aqui falta um fisioterapeuta. E nos sub-19. A idade era para sub-19. Agora para alterar aí. Se ele vai. Não sei se ele vai achar muito boa ideia. Tentar passar para os sub-19. Não é que tenha jogadores lá. Mas já fica. Já fica. Olha. Aceitou. Pronto. Então. Menos de um preparador. Nesta parte. Marque baixinho. Estuda para curso treinador. Ok. Aqui estamos. Há outro pormenor. Eu neste momento. É que estou a tratar das tarefas. Não sei se vai resolver. Mas estou a tentar. Portanto. Com pouquíssimos. Olheiros que temos. Um. Está no foco. Ou teve no foco. Prioritário. Neste momento. Está nas ligas portuguesas. Segunda liga. Liga 3. E campeonato de Portugal. Há que está atento. Há as equipas B. Há clubes do campeonato de Portugal. Bons negócios. Para o futuro. Principalmente. Richens. Vamos ver se eles. Já já. Mas no futuro. Tem que andar em cima dos portugueses. Baratinhos. Este Victor. Delos Santos. Está no Brasil. E na Colômbia. Para começar. Depois vai andar. Noutros. Noutros países. Da América do Sul. Será que um Francisco Llamantia. Que continua observando. Vai ter que continuar aqui em cima. Destes homens. Não é que ele tenha dinheiro. Mas já fica. Este está só. Nos jogadores. Para o plantel. A tarefa até podemos ver. Até acabar. Segundo o alcance da equipa. Nem pujo idade. Nem pujo nada. Ele sabe que é. Até posso mudar isto. Tem andamento. Eu posso pôr potencial ou atual. Não. Não. Eu posso pôr a idade máxima. Máximo. 27 anos. Iniciar tarefa. Não é. É para transferência. Também tem aqui. Pode-se. Ir pelo trazer os jogadores para impresso. Ou em fim de contrato. Vamos para a transferência. Iniciar. Ele vai dar. Restart. Ele já tem aqui. 16 relatórios. Olhem. Olhem. Brian Aguirre. Mas não caros. Não tem hipótese. E este último. Este Teddy. Está também com os jogadores em andamento. Neste caso. Pus. Idade 27. Máximo. Custo máximo. De cada jogador. 100 mil euros. Também dá para vocês. Meterem aqui o valor. E é esperar. É esperar que ele traga. Jogadores interessantes. Isto é o reset. Ou é a impressão minha. Que eu acho que isto é o reset. Ah não. 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 Apareceu aqui na notícia. Se eu estava interessado em. Observar a Argentina. Não. Não estou interessado em observar a Argentina. Queria. Era aquilo que estava. Até os 27. Transferência. Valor máximo. 100 mil. Aceitou 100 só. Mesmo desta forma. Idade máxima. Já tinha pouco. Então é só. Aqui é que é em andamento. E lá vai o homem. Segundo o âmbito de observação. Que é este. Que é 16%. Conhecimento. O nosso âmbito de observação. No máximo. Só tem Portugal e Brasil. Cabo Verde. Guiné-Pissau. França. Argentina. Colômbia. Mais ou menos. Estamos aqui nos 90%. Bélgica. Roménia. Arábia. E o resto. Muito. Pobre. A palavra certa é essa. Muito pobre. Ah. São as nossas condições. Pessoal. Não há muito a fazer. Não é? Não há grande coisa a fazer. Depois vou recebendo relatórios deste género. Até podiam ser jogadores interessantes e baratos. Mas tem que mandar observar. Este Bruni. Nezimba. Nezimba do Antuérpia. Também me dá a observar. Zé Ricardo do Feirense lateral. Olha. 22 anos. Canu. Parece muito bom este Canu. 135 milhão e 400 milhão e quatrocentos. O dinheiro não vai aparecer. Lembra-se do ponta de lança do Penafiel? Cancelamos. Cancelamos. Estive a pensar bem. Epá. Temos o Danilson. Temos o João Pedro. Depois posso começar a tentar trabalhar aqui o Jaló. O próprio Juan Delgado também dá uma perninha à ponta de lança. A fazer o papel de ponta de lança. E vamos já andando dessa maneira. Eu quero. Aqui o grupo de mentoria só tem o Marco Baixinho. Parece determinação bastante profissional. Tem influência significativa sobre o Tomás Rosete. Ou Rosete. Luís Bastos. Tem todos os determinação mais baixa. E o Nuno Lima. São ambos jovens. Podem dar. Podem nadar. Mas já estão aqui com o Marco Baixinho. Nas mentorias. Vamos elogiar. Eu acho que já tinha dado a elogiar aqui. Ok. Falta só este agora. Já tratar disso. Ele ficou fora das comissões europeias. Para poder inscrever o Matasso. Eles estão a treinar mal. Olhem só. Tem gente a treinar muito mal. Até o Antunes está a treinar mal. Eu estou aqui com esta versão. Em vez de ser pelo rolo. Mas eu vou ser muito sincero. Eu sou grande fã do treino pelo rolo. Que é para puxar os atributos que este rolo tem. Neste caso se eu esqueço o Antunes. Para defesa lateral de ataque. Para o ala de ataque. Mas para o ala de ataque. Ele ia puxar estes atributos todos. Mas como ele é velhinho. Se calhar já não ia. Mas o objetivo desta escolha. É trabalhar estes atributos que estão aqui a ver. Para que são muitos. Ainda se vai focar em 3 ou 4 de uma vez só. Acaba a pivoduir mais devagar. Mas eu gosto. Eu gosto deste sistema. Talvez faça isso. Faça isso por aqui. É porque eu também gostava de testar isto com o default. Com a opção geral. Ou seja. DDPção engloba o DD Roles. Engloba isto tudo. Ainda não sei. 26. Digam aí nos comentários. O que é que vocês fazem. Ou o que é que compensa fazer. Vamos elegir o Antunes. É o patrão. O suporte tem que ter o coatas. Aqui temos o patrão. Não é o patrão. É o patrão. É o mesmo patrão. Antunes. Olhem só o Tomás Belomão. Está a aparecer aqui. Ai minha mãe. O Fausto Vera. Ai. Se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse dinheiro. Olha. Isto Amar Rodrigues. Quer dizer. A tarefa está concluída. E ainda tem o relatório completo. Ah. E já estou com soldados de jogador. À moda antiga. Tava Soares fez um péssimo jogo aos frentes. Ah é. Olha. Temos pena para ele. Ajudou. Ajudou a nossa equipa. Está satisfeito com a excepção do João Pedro. Eu não trocaria por ninguém. Nem mesmo por Aguero. Ui. Nossa. A motivação está altíssima. Vamos para o que interessa. Jogo da conferência. Vamos avançar. Depois daquele grande resultado para o campeonato. Temos que ter aqui. O Eustáquio está lesionado. 2 ou 4 semanas. Baixa importantíssima na equipa. Se calhar para me habituar. Ele não vai ficar aqui para sempre. Não é? Mas uma baixa importantíssima. E vamos com este 11. O Segovia. Eu vou tentar o Segovia. Tem alguma finta. Tem passo. Tem visão de jogo. Sem bola. É que é a 10. Vamos ver o Matazzo. Matazzo também tem pouquíssima sem bola. Será? Deve ter sido por isso que ele jogou mal no último jogo. Temos a hipótese aqui do Rui Pires. O banho é muito completo. Mas aí talvez já tinha que meter o Luís Carlos. Mas o Luís Carlos não corre. O problema é esse. O problema é esse. E se meter. O Segovia DMC automático. E faz um bocadinho de tudo. Posso pôr o Jaló. A mesa. Mas ele ainda tem que crescer muito. Nota-se. Nota-se que ele... Eu vou meter neste jogo. Eu vou meter neste jogo o Rui Pires. É mais seguro. Mentais mais equilibrados. Superiores. Temos aqui um jogo. No campeonato deu-me... Deu-me esperança. Que podemos fazer alguma coisa nesta partida. Mas é fora de casa. A cena é essa. Vamos agitar aqui os punhos. Não. Vamos segundo o adjunto. Ok. Esticar os braços. Para repetirem a última excepção que fizemos. Uma grande excepção. Um 3-1. Fantástico. Esteve impressionante o último jogo fora. O nosso objetivo é tentar fazer isso. É aproveitar a confiança. O agustáquio. Se faz falta. É uma grande perda. Mas vou meter outros jogadores. Vamos tentar com uma equipa. Esquecer um bocadinho o agustáquio. Aqui não vou falar sobre o adversário. Acho que aquilo era uma pergunta sobre o adversário. Se calhar não. Se calhar fiz a geneira. Vamos lá. Um gol. Precisamos de golos. Marcar mais golos do que o adversário. Se eles terem marcado lá não interessa. Já começaram aqui a mandar bolado ao posto. Vamos já passar para atacante. Esperar mais um bocadinho e pedir mais. Vai ter que ser pedir mais. Eles vieram para cima em 5 minutos. Segunda oportunidade de gol. Ferreira nas alturas já consegui segurar. Bola bombeada. Não sei se vai servir. Serviu. Muito bem. Para a cabeça do ponta de lança. Nuno Santos. Lá veio o Nuninho. Nuninho. Conseguiu fazer melhor do que aquilo. Agora Malacar. Malacar. Muito forte. Mas Luís Carlos. Ele no início do jogo ainda está fresco. Ainda consegue as suas carreiras. E agora muito bem. Fernanda ali no posicionamento. Bola Nuno Santos. João Pedro. Bola. Aí está. Está muito maluco este jogo. Bola nas costas. Malacar. Boa. As defesas estão muito bem posicionadas. As defesas estão de forma excelente. Vamos ter o fez em linha. O resto talvez deixe. Eu vou passar. Vou traduzir uma crescita. Vamos desta forma. Com mais calma. Livaja. Flávio Ramos. Antunes. Luís Carlos. Aqui os nossos centrais ainda estão com bola. Eles. O Maracar está tentando. Mas eles não arriscam em demasia. A construir. Coisa que neste FM nota-se bastante. Tudo fez a com bola a fazer. Boa jogada. Foi assim que marcamos contra o Vitória. Foi com este tipo de tabelinhas. Muita. Muita movimentação entre os jogadores. O que ajuda. Não é. De estabilizar os defesas adversários. Ui. Desatenção. Desatenção. Mas vai no Nuno Santos. Já as dá a defender. Fala as danhas a defender. Ele recuou bastante. Mas não é. Até que não era suposto. E as nossas marcações individuais. Vê se eles assim ainda. Se ainda ficamos mais coesos. Bola nas costas. Que corte o Flávio Ramos. Mas estamos a levar um apertozinho. Para o Edming. Estão com muito controle da bola. Só passam na certeza. Passos nas costas aqui. Eu adorava ter um futebol deste género. É a bola a rodar sobre os médios. Sem pressão do adversário. E depois passa rasgando. Só se baixar um bocadinho. O ritmo de jogo. Vamos tentar passar o ritmo. Assim o... Vamos alterar o ritmo de jogo. Delgado. Muito bom. E o guarda-reis não agarrou a bola. Preferiu despachar com o pé. E ofereceu logo a bola ao nosso jogador. E agora lá vem o Nuno Santos. Passa para o DENICOLO. DENI. 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 DENI Júnior. O falso novo ali a fazer uma correria nas costas. E um passezão do Nuno Santos. Aqui também foi um belo passe do nosso central. Um toquezinho. Nuno Santos. E depois DENI Júnior. Foi só apontar a baliza. E marcou o primeiro desta partida. Já conseguimos marcar um gol. Vamos à procura do segundo. DENI. DENI Júnior. Neste momento estamos já à frente. 2-1 na eliminatória. Estamos já à frente nos golos marcados. É assim que é preciso fazer. Fernando. Que bolola. Delgado. Este Delgado não é muito bom de cabeça. Mas razão. Agora até que encaixa. Ter baixado o ritmo do jogo. E já estamos a ganhar. É. Nota-se. Este Fossati está a ter todo o tempo de mundo para construir jogo. Vamos pôr talvez aqui o Daniel San em cima dele. O Daniel San em cima do Fossati. Olhando para a tática deles. É o médio mais defensivo. Não é? Dá para perceber. Onde é que ele está. Não. Mas é o construtor. Bem é que é o lado contrário de onde o Daniel San está. Ou seja. O Daniel San está deste lado. O Fossati está a construir mais nesta zona. Ele vai ter que andar a sair daqui para vir para aqui. Não sei se mais depressa tinha metido o João Pedro. Olha lá tinha metido era o João Pedro. Onde é que está o Fossati? Está ali. Foi. A bola está sempre aí para eles. Bem delgado. Boa ajuda. João Pedro. Quase ganhei. Este Catico é muito bom não é? Ele tem ideia. No Rangers. Não era no Rangers. É o... Está emprestado pelo Rangers. Esse gajo é belo central. Lembra-me vagamente da ficha dele no FM passado. Tinha já uns atributos até que interessantes. Neste FM. Até que pode não estar tão bom. Delgado 6.6 amarelado. Também já teremos ali o desarmacressivo. Talvez não tenha grandes problemas com isso. Nuno Santos 7.1. Denis Júnior 7.2. E Fernando 7.3. Antes do intervalo. Conseguimos levar isto até o fim com dois. Com dois. Com dois. Anda passos. Anda passos. O sonho europeu está vivo. O sonho europeu está vivo. Ah. Não conseguimos fazer ali. É bombear a bola. Isto é bombear a bola. Para a área. Conseguimos já a última. Mas já sem grande qualidade. Intervalo. XG. Não vale a pena falar muito. Não é? Não gostei do que vi. Estão a jogar bem quando vão trabalhar arduamente. Até o fim do jogo. Com calma. Bom. Mãos nos bolsos. Senhores. Vocês sabem o que é que fizeram durante a semana. É só. É só meter isso em jogo. Ok. É só meter isso em jogo. O que é que a coisa vai? Ah. Já estamos com uma troca de bola. Mas com mais qualidade. Bom. Era. Pedi a alguém. Para passar nas costas. Mas os nossos pontos de lança também não estão a fazer muitas correrias. Eles não estão a pressionar nada. Não estou-se neste lance. Que eles estão aí na expectativa. O que também acabam por não deixar muito espaço nas costas. Luís Cardos. Era muito bem passado Luís Cardos. E agora Vukovic. Mal à cara. Ai André. Excelente esta defesa. Vamos ter problemas é com o Antunes. Com aquele rol sempre de fazer correrias para a frente e para trás. Não vai durar muito tempo. Deixo que não se lesione. Olha o João Pedro. Ih. Falta pá. É. É. Aparelo. Eu já ia para a baliza. Não digo vermelho que ainda estava longe. Tinha o colega ao lado. No outro central ao lado. Mas um amarelo. Eu acho que nem sequer levou o amarelo. Salta reta. E Fernanda arriscada em tardar. Mas funcionou. Fernanda. Dani. Anda Dani. Organiza o jogo Dani. Que bom. Hum. Fui muito esticado este passo. Podia ter temporizado mais um bocadinho. E só depois é que passava. Veja onde é que anda a marcação do Dani. Ele está mesmo ali atrás do construtor. Olhem só. Mas pelo menos a bola já não passa por ele. Ui. Ganhou de cabeça e agora a bola nas costas. Sai Iti. Vem Sai Iti. Nas correrias. Passou atrás. E é gol do Asduk. É gol do Asduk. É gol do Asduk. Aqui. Pronto. Deixa. Ele ficou mais recuado. A nossa defesa encostou muito ao guarda-redes. E deu aquele espaço todo para eles aproveitarem. E. Está tudo empatado agora. Vamos ver se a equipa desperta. Cá está o Antunes cansado. Antunes cansadíssimo. Esta coisa pode complicar defensivamente. Fernando. Fogo Fernando. Fogo Fernando. A sério que vocês não sabem jogar com o ritmo baixo? A sério que não sabem? Está tudo bem. Anda. Fecha aí. O autor de gol agora com a bola. Fossati. Livaja. Bem. Bem protegido ali. Já ia mandar um remato para a baliza. Ai. Tem que mexer na equipa. João Pedro não está nada bem. Vamos tentar trocar o João Pedro pelo Delgado. O Delgado salta fora. Entra o Hélder Ferreira. Entretanto. Eles estavam para o ataque e iam marcando. E eu aqui a fazer substituições. O Delgado também não estava bem. 6.3. Se calhar não foi uma boa substituição. É só porque ele é rápido. Podemos tentar passar ali para as costas. Agora o Antunes. O Antunes está muito cansado. O Antunes se calhar vai ficar só de apoio. O Rui. Ainda está muito famoso o Rui. Vamos trocar para o Jaló. Jaló. Mesala. Ver se nos dá aqui mais alguma coisa ofensivamente. Agora a construção passa pelos pés de Luís Carlos. Antunes livre. Ele bate bem. Já está. Arrasou. Arrasou o posto ali o Antunes. Sem falta. Sem falta. Só à frente dele. Ui. Estamos a deixar outra vez esta malta sozinha. Aqui. Anda passos. Anda passos. Encourajando. Estamos a precisar de encourajando. Eles também têm jogadores cansados. Ah. Mas eles já fizeram substituições. Eu acho que já fizeram as três. Luís Carlos. Nuno Santos. Quem é que é tiro no meio de tanto jogador desta forma? E... Oh. Hélder. Demina a bola. Hélder. Demina a bola. Hélder. Olha o Antunes vai sair. Vamos para um jogador fraco a defendendo. Vejo os laterais. a serem apanhados em contrapé devido ao cansaço. Também tinha o Luís Carlos. Também tinha o Fernando lá à direita. E tem o Jorge Silva no banco. Olha o Jorge Silva para o lugar do Fernando Fonseca. Mudança de plano. Já última da hora. Vamos trocar aqui o Fernando pelo Jorge Silva. Jorge Silva que está a receber... Estamos a receber propostas por ele. É. Estava fora de jogo. Malta. Estava fora de jogo. Fiquei naquela. Agora fiquei com o moedo. É. Mas estava. Bem adiantado. 87. 87. Não tivemos aqui um canto, um lançamento lateral para tentar fazer diferença com as nossas jogadas estudadas. Eles já estão por cima do jogo. Eles estão a tentar resolver isto nos 90 minutos. Lá vem o Asduk. Adjuk. Asduk. Nunca sei dizer o nome deste clube. À primeira. Ui. Ui. Que perigo. E o Passos. Está fora da Europa. Depois de um grande jogo contra o Vitória. Outra vez. Tudo na marcação individual. Esqueceram-se dos homens. E um gol tão, mas tão fácil. Tão, mas tão fácil. Já não há nada a fazer, malta. Já não há nada a fazer. Isto é arriscado. É pouco, como se diz. A carne toda no assador. É pôr a carne toda no assador. Não há muito mais a fazer. Futebol direto. Antecipar cruzamentos. Cruzamentos variados. Apelar a liberdade criativa dos jogadores. Para ver se conseguem fazer alguma coisa. Muita pressão. E ver o que é que sai daqui. Nem conseguimos passar a primeira eliminatória. Essa tática. Epá. Jogos com modo contra o Vitória. Futebol maravilha. Jogadas lindas. Pois. Tem jogos destes. E já está. E terminou assim este vídeo. Com uma desilusão. Não é? Não fomos suficientemente bons. Jogadores muito cansados nesta ponta final. Ali a troca de ponta de lança. Se calhar foi uma má opção. Não é? Ter passado o delegado para a frente. E ter tirado mesmo o ponta de lança. Estava à procura de um jogador mais rápido. Para tentar com as bolas nas costas. Não foi suficiente. É frustrante ter saído desta forma. Vamos tentar melhorar. Não vamos falar sobre se merecíamos passar ou não. Também não massacrarmos os jogadores. Porque a verdade seja dito. Não merecemos passar. E estamos fora. Resta as taças internas. E a taça interna. A taça de Portugal e o campeonato. Tentar fazer o melhor possível. Neste momento de campeonato. Já conseguimos 3 pontinhos. A direção nem sequer sei como é que eles ficaram. Eu acho que não vai durar muito tempo este saído mal. Só naquela. Só vos estou a preparar. Pouco vem aí. Só. Vejam o que é que eles querem. Querem meio de tabela. E na taça quinta iluminatória. Até o próximo vídeo. E grande abraço. E grande abraço. E grande abraço. E grande abraço. E grande abraço.